Oi, oi, é a Mariana Marosa aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu trago pra vocês o primeiro estúdio vlog aqui do canal e se vocês gostarem e deixarem bastante like, eu trarei mais Bem, pra começar esse estúdio vlog, eu peço que vocês, pra vocês fazerem isso na casa de vocês tem um caderno só pra isso, eu peguei esse caderno aqui, olha que ele é do ano passado, ó, tá vendo? Tem matéria do ano passado, só que eu não cheguei a usar ele todo e é assim com vários cadernos meus do ano passado, então eu peguei ele só pra isso, tá gente? E eu peguei o meu caderno de ciências desse ano, pra eu ver a matéria que eu vou pegar que é do quarto bimestre já, que a gente já tá no quarto bimestre e a gente tá falando sobre os quimidários então eu já vou começar a fazer aqui o meu estúdio vlog com vocês, tá bom? Então, bora lá começar Muito bem, gente, então vamos começar aqui Eu tô com essa luminária aqui, que ela é muito boa, tá? Eu recomendo pra vocês Eu vou começar aqui, ó, o meu suporte de canetas pegando as canetas que eu quero usar Então eu vou usar essa caneta roxa Essa caneta rosa E essa caneta roxa aqui que eu ganhei da CIS É da marca CIS, tá? Ela é de ponta fena Eu não ganhei da CIS Mas eu ganhei de uma amiga minha Tá, gente? Eu tô pegando, no caso, essas canetas E agora eu vou pegar aqui nesse meu outro pote Que são próprias pra fazer as coisas do estúdio vlog Então eu vou pegar essa minha Esse meu canetão aqui Rosa Tá vendo? E eu vou pegar esse aqui da Vai e Vem Da Fábrica Castel Roxo Então o nosso estúdio vlog vai ser todo rosa e roxo E eu vou usar essa caneta da Fábrica Castel Preta também pra fazer alguns detalhes E depois que vocês querem que eu faça aqui Mostrando pra vocês tudo que tem aqui Nessa minha partezinha de estúdio vlog Eu mostro pra vocês Então, voltando Meu caderno de ciências tá aqui E eu vou deixar ele aqui Pra mim poder ver O que eu tenho que copiar, né? A matéria Então, deixar aqui Então, vamos começar com o título Eu vou pegar um lápis Porque o título eu sempre começo fazendo com um lápis Caso eu errar, né? Então, é o nome Quinidarius Pronto E agora eu vou pegar aqui Aqui Agora eu vou pegar esse daqui Vou pegar uma borracha também No meu potinho de borrachas Uma borracha Vou dar aquela apagadinha de leve Mas é uma apagada que ainda dá pra ver, tá gente? Uma dica Então, aqui eu venho Então, aqui eu venho Aí, gente Pra que a caneta preta? Porque é com a caneta preta Que eu vou fazer Aquela profundidadezinha, tá? Eu gosto de fazer com a caneta preta Porque eu acho que fica melhor Eu acho que dá uma profundidade mais realista Sabe que a caneta preta Do que com a canetinha preta Então, eu vou fazer aqui Gente E eu já volto Pra mostrar como ficou o título Tá bom? Então, gente Ficou assim o título Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver Ó Quinidarius, tá? Matéria de Ciências do sétimo ano Tá bom, gente? Eu gostei bastante do meu título Achei que ele ficou bem fofo Tá? Achei que ele ficou muito fofo Muito bonitinho E agora eu vou começar a fazer aqui Essa parte aqui da escrita Ou seja, eu vou começar a fazer O contexto Que eu vou precisar estudar Tá bom, gente? E aí eu vou estar sempre usando As canetas aqui Que eu separei Sempre Sempre, tá? E aí Depois eu mostro um pouquinho Pra vocês Muito bem, gente Eu apoiei vocês aí Então agora a gente vai começar Vou pegar aqui o caderno Vou pegar aqui o caderno Vou colocar aqui o meu lado I stay out too late I got this music In my mind Saying it's gonna be alright I never miss a beat I'm running on the beat And that's a little seed I stay out too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many days But I can't make them stay At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music In my mind Saying it's gonna be alright Bye 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 Então, gente Por enquanto está ficando assim Tá vendo São os quininários Então a gente está falando Sobre as medusas Que são as águas vivas E os pólipos Que ficam fixos no chão Ou seja, são os corais As anêmonas Esse tipo de coisa Tá bom E por enquanto está ficando assim O nosso Resumo Uma coisa, gente Que eu gosto bastante De fazer os meus resumos São esses Puladinhas de linha Que eu acho que fica muito fofo E eu intercalo as cores Então eu fiz Rosa, roxo Rosa, roxo Rosa, roxo Até o final E eu achei que ficou muito fofo E está ficando assim O nosso resuminho Ainda tem tudo isso De folha Mas a gente ainda Não terminou Muito bem, gente Então aqui Eu terminei o nosso resumo Sobre as quininárias Da matéria de ciências E eu vou pegar Aqui na minha Yaveta A minha prancheta Um momento Gente, essa é a minha prancheta Que eu coloquei alguns títulos Que eu fui fazendo Entendeu E que eu achei que ficaram bons Mas essa é a minha prancheta De resumos Então eu tiro do caderno E coloco aqui Para quando eu precisar estudar Eu saber onde está Então eu vou tirar aqui E aí eu já volto Gente, eu vou usar essa minha tesoura Que ela é daquelas Que faz aquele Bordadinho bonitinho Mas se você não tiver Você pode usar a tesoura normal Tá Ela também é super boa Para cortar essas bordas Então, gente Aqui para demonstrar Se você não tiver essa tesoura Como também vai continuar Vindo o seu É... Seu resumo Tá vendo Vai continuar Bonito, entendeu Porque o que importa é o conteúdo Tá? Então eu vou inseri-lo aqui Debaixo Assim, usando só uma mão Pronto Consegui E aí vai ficar aqui Para quando eu precisar estudar Então, por isso que eu tenho essa prancheta Você pode também No lugar da prancheta Usar uma pasta Mas eu prefiro a prancheta Porque é mais fácil Porque eu não tenho que ficar tirando O papel dela Eu posso estudar Já com a prancheta É só pegar a prancheta E já estudar Não tem o trabalho De tirar A folha de dentro da pasta E colocar Mas se você não tiver a prancheta Você pode encontrar ela Em lojinhas de um real Ou você pode usar a pasta Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse estúdio vlog Se você gostou Deixe seu like Coloque aqui embaixo Nos comentários Se você quer mais estúdio vlogs